Música Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas lutas no cara Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas lutas no mar E o meu bem, eu já escuto o seu sinal E o meu bem, eu já escuto o seu sinal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto o seu sinal E o meu bem, eu já escuto o seu sinal E o meu bem, eu já escuto o seu sinal E o meu bem, eu já escuto o seu sinal E o meu bem, eu já escuto o seu sinal E o meu bem, eu já escuto o seu sinal Música Música Quem gostou bate palma e dá um grito! Música Participação especialíssima aqui do maestro Ricardo Michelino O professor Matheus O professor Matheus é... Música Música